E aí o car Vamos então apagar a nossa widget Vamos já testar esta funcionalidade A ver se ele Teoricamente Corresponde Nossa mira por acaso não está a aparecer Como podemos ver Está a funcionar Depois então temos que conseguir possuir Com o nosso Character o carro E como é que vamos fazer isso Voltar ao char Use item O que é que vamos fazer Basicamente Isto do Is in mission Isto será feito para a frente Por isso eu vou ignorar para já esta parte E vou só fazer isto E o que é que nós temos que fazer Basicamente é Get overlapping 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 Actors Queremos o nosso Sandbox O que é que se passa aqui Ok Já percebi que Temos aqui alguma coisa muito errada Eu estou a modificar a classe do tutorial Ok Pessoal, estou a modificar a classe do tutorial Por isso temos que fazer assim Troll X Apagar isto Apagar isto Isto pode estar como está Não é de grande relevância Ok Depois queremos Depois queremos o nosso carro Infelizmente enganei-me Ora bem, queremos estes dois Logo à partida Queremos tapar esta AI Um C Dizer AI De seguida Aqui Aqui C Base Game Play Depois colamos De seguida Temos uma variável que não está definida Basicamente o que temos que fazer é Create Variable E ela já está definida Depois Nossa box Relisão É basicamente Box Ok Redefini-la once again Só queremos um bocadinho para trás Para a frente Queremos que seja As andas laterais Queremos que seja assim Um pouco mais a meio do carro E está totalmente bom Não sei que carro é que me tiro para aqui Mas é tudo uma questão de eu apagar Depois Novamente On Component Begin Overlap Vamos diminuir isto On Component End Overlap As you can see Vamos lá Então Faltam claro As definições Aqui Ok pessoal Deixa eu ver se ele está definido bem isto Ok Vou tentar restar isto para aqui Vamos tentar outra vez Ok Falta algo Como vocês estão a ver Nossa AI está a funcionar Não é isso que queremos Primeiro que tudo isto E depois Nosso Easy Debug Terá que estar A false Vamos então Continuar E agora sim Play Expão o nosso carro Vamos sair Entrar Sair Entrar Podem ver Já funciona Agora Get Overlapping Characters Não sei porque é que eu fiz isto Queremos isto então Get Overlapping Characters Depois Vamos verificar se é então Maior que Eu quero maior Quero maior que zero Se for maior que zero Range Range A classe que nós queremos Será o nosso Car Tudo Sandbox Cartoon Depois Vamos então Uma coisa Vamos definir a colisão da nossa flipbooks Para No Collision No Collision Não se esqueçam disso Depois Vamos definir a visibilidade dela Para Set Visibility Set Visibility De seguida Vamos Fazer Get Zero Ou seja O primeiro que colidiu connosco Será o que vamos usar E vamos fazer Cast To Pawn Porque ele é reconhecido como um actor E não como um pawn Cast To Pawn De seguida Vamos dar Get Flayer Controller Unpossess Possess 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 E o pawn que vamos possuir será então este Depois A nossa capsule component Vamos fazer tudo Quer dizer Se ele achar um É porque isto é válido Então Vamos fazer tudo antes Deixar mais organizadinho Break E vamos então Para a nossa capsule component Set Collision Enable No collision E ok pessoal Temos então isto terminado Vamos então Start Target itself Get Overlapping Actors Good Overlapping Actors Já não tive de fazer isto Para estes Get Overlapping Actors Ok Eu logo o primeiro Então Vou fazer o link Aqui Depois O get Passar aqui Será o nosso Car Tudo Car Use Car Não Car Tudo Car Sandbox Car Tudo Ok Temos então A nossa estrutura base Definida Vamos então testar Mais uma vez Vê se tudo funciona Conforme Já é dado Vocês podem ver Já posso controlar o carro Temos um carro mesmo Bonito Vamos lá fazer um drift Caramba Prontos pessoal E também podemos andar para trás Vocês podem ver Se foi algo que nós já tínhamos Trabalhado no tutorial anterior No quinto tutorial Se não tenho erro Ok Prontos E agora precisamos De Dar anepazesse do carro Quando queremos Que o nosso carro Quando queremos sair do nosso carro Bem Eu vou dar só uma pequena pausa Porque já foi algum tempo seguido E assim que Voltar Continuaremos Com este processo Ora bem pessoal De volta Vamos lá continuar Agora teremos que Meter a nossa personagem A sair do carro Para fazê-lo Basicamente Teremos que ir aqui Ao nosso cartuto Teremos que chamar também A nossa instrução UseItem UseItem Ok O nosso Input UseItem Vou dar aqui O nosso Hide E onde é que nós temos isso aqui Temos isso Não E Uma coisa Se vocês estiverem a testar o carro Já agora vou Só vos fazer uma demonstração Vamos lá Ok Agora Se vocês estiverem a usar o carro E se Efetivamente virarem Se eu conseguisse virá-lo Eu sei que dá para virá-lo Só que eu não estou conseguindo Calma Ok Vamos tentar aqui Fazer algo Vou botar o carro Aliás Move-lo para trás Ok Então deixa eu diminuir um pouco o tamanho Mas não será uma má ideia Até porque não precisamos do carro tão grande E ele vai ser claramente menor Ou deste género Provavelmente será mais aceitável Não Não estou conseguindo virá-lo ao contrário Vocês podem ver A direção está um pouco lixada Mas é tudo uma questão de Minha Bem Eu não estou conseguindo virá-lo Mas caso quisessemos virá-lo Tenho um input Que é o Reset Car Rotation Que basicamente Se refere à A letra Q Vou implementá-lo no instante É bastante fácil Também Reset Car Rotation Só tenho que implementar no Settings Input No Project Settings Input E é basicamente Set Car Location and Rotation Set Car Location Set Actor Location 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 E Rotation And Rotation A rotação é 0,0,0 E vamos meter então Nosso Hit Actor Location Vamos mistype Hoje está demais Location Depois vamos dar Make Break De seguida Vamos criar exatamente A nossa mesma localização Em X E em Y Só que vamos dar-lhe um pouco De altura E será como se fosse um Teleport Desta forma Depois Vamos dar-lhe um pouco De altura Vamos lhe dar 150 unidades Outro problema Menor engraçado Que vocês também podem Implementar aqui Por acaso O vosso carro Vire Vocês não querem que a câmera Siga a rotação dele Por exemplo No Roll Só querem mesmo No I.O E nesse caso Vocês vão tirar Isto e isto E então ele só irá Seguir no I.O Ou seja Se o carro virar Vocês vão ver o carro A virar Contudo Não vai acontecer isso Aqui no Não vai acontecer isso Com a vossa câmera Ela só vai girar no I.O Que é a rotação Que ele toma Mais Mais nada Pronto Podemos testar isso Apesar de eu Não estar a conseguir Fazer com que ele vire Que é uma pena Se caso Acontecer alguma coisa Ele volta A dar spawn Com a rotação Direita Pronto Isto é uma questão De vocês verem Isto é por acaso Do vosso carro Começar a virar Vocês conseguem ter Controle pelo menos Disto Você vê que As weights deste carro Parecem estar bastante boas E por isso Não está Não está Para criar isso Depois Nosso use item Vamos então Se é um get all actors of class Porque precisamos de obter Onde é que está o nosso jogador E só vamos ter Um char Um sandbox char No mapa Por isso Só sabemos que o get zero É o nosso char Let's get all actors of class Depois queremos que sejam O nosso sandbox sandbox char Tudo char Tudo char Tudo char Não é box É box Sandbox Tudo char Ok Depois Vamos fazer com que o nosso carro pare De imediato Stop Movement Immediately Depois Fazer um get E Vamos tornar visível A nossa Primeiro To Só um segundo Pessoal Ok Vamos fazer Get capsule 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 Components Capsule Components Vamos lhe dar A colisão Set Enabled Set Collision Set Collision Enabled Collision Enabled Basicamente Quires And Physics Depois Vamos pegar O nosso Sprite Deixe-me ver Como que não Acredimos aqui Será uma Paper Flipbook Paper Flipbook Get Set Set Visibility Que ela seja visível Logo de seguida O que nós queremos É Dar-lhe A localização E rotação Basicamente Oh bom Nem precisamos Da rotação Basicamente Precisamos Precisamos Porque se nós Tivermos Uma rotação Diferente A inicial O controle Rotation Como nós Modificamos Com o carro Acaba por Se transferir Para o nosso Para a nossa Personagem Então nós Precisamos Que ele Dê reset Na rotação Inicial Set Actor Location Rotation Então Make Make Vector Depois Vector Ia ser Nosso Get Actor Location Break Será exatamente o mesmo processo Quando nós resetamos o nosso carro Com localização E rotação No caso a rotação Porque esse é um fator importante Depois Set Mais Float Queremos mais Em unidades No ar Depois Queremos que ele Some Isso Queremos que ele Get Actor Rotation Queremos isso E queremos Get Forward Vector Vezes Float Ou seja Queremos que ele Spawn 50 unidades À frente do nosso carro Podemos meter 100 Não é daí o problema Tem muito relativo E aqui havia de ser mais Vector Metê-lo aqui E Metê-lo aqui Ok pessoal Depois vamos então Dar reset Ao que é que nós estamos a possuir Neste caso será Unpossess Ups Vizemos primeiro Get Player Controller Controller Unpossess Possess Ligar Um aos outros E logo de seguida Ir apanhar o nosso O nosso O nosso personagem Ok E ele vai possui-lo A este Ok pessoal Podemos então testar agora Play Temos E lá está o nosso boneco Vamos entrar outra vez Sair Vocês podem ver A rotação Com tudo Está errada Basicamente Está completamente Weird Ok Temos aqui algo No erro Tentar perceber o porquê Aqui Aqui Basicamente Vou-lhe dar o teleporte Porque isso Isso basicamente Obrigou-o a voltar A rotação Ah ok Esta rotação Que nós queremos alterar Basicamente Terá que ser Do nosso Actor Ok Será deste aqui Só tentar Então Não precisava Não precisava aquilo Ser este teleporte É que me enganei Pronto Como vocês podem ver Felizmente Agora tenho A rotação Invertida Como é que eu vou fazer isto Como ele não herda A rotação Do actor Terem então Que inverter Ora bem Deixa-me ver Que rotação Acadeia Uma springer Menos 40 Menos 40 E porquê Menos 40 Ops Não é este É este aqui Que é o nosso char Seja Na nossa rotação De 180 graus No Roll No Roll Seja Vou girar Vou girar A nossa personagem 180 graus No Roll Ver se isto está fixo Vamos lá testar novamente Atenção que Dependendo de como vocês estão a fazer as coisas A rotação pode não ter que ser alterada Neste caso eu terei que alterar Pronto Pronto Agora está completamente Invertida Porquê aquilo não anda agora Ok Para cima e para baixo anda invertidamente Mas Mas não anda Que estranho Tirar o teleporte Testar outra vez Ok Ando invertidamente Anda para os lados Mas tudo invertido Vou tentar alterar o IO Em 180 graus Em 180 graus Ok Já está pessoal Basicamente era o IO Que tinha que alterar Como podem ver Já está a andar na direção Que queremos Ok Isto está exatamente Com o gameplay Que nós queríamos Voltando Então Ora bem Já fizemos com que o nosso carro Possa ser possuído O jogador possa sair dele E entrar nele Agora Vamos Fazer com que ele consiga disparar balas E isso basicamente será o nosso Mouse Shoot A lógica de ele disparar É basicamente a mesma Onde é que está Shoot mouse Shoot mouse Rotation E o que é este É este Pronto Temos então aqui o nosso O que precisamos para a bala E basicamente o que eu estou a fazer aqui é Vamos pegar a posição do nosso rato Somar a direção e a localização Como nós fazemos para o Não Basicamente nós estamos a somar a localização e direção De forma a obtermos uma linha E sobre essa linha nós conseguimos Sobre a rotação do ator E a rotação E sobre a posição dessa linha Para onde queremos disparar o tiro Isto não é 100% accurate Ou seja Não é 100% Fiável Vocês terão que estudar um pouco mais isto Eu não quis perder muito mais tempo com isto Acho que achei Que era algo que estava a perder demasiado tempo A tentar achar a solução ideal E acho que não é necessário Isto é só uma pequena exemplificação De como vocês podem fazê-lo Então assim sendo será Spawn Spawn actor From class Depois Make Desseguida Get actor Location Get player Controller Depois Convert Mouse Location To world space To world space Desseguida Sumamos Isto Mais Multiplicação disto Multiplicação disto Desta vez eu vou tentar fazer com 2500 unidades Para ver o resultado Já que isto é algo de teste E é Depois Fazemos um find look at Find look at Find look at Aqui De seguida Esta será Esta será a localização do nosso Será a rotação que a nossa bala vai tomar Esta será a localização E esta será Será o tamanho Ok? Pois Sandbox Bullets Sandbox Bullets Bullets Sandbox Sandbox Vou ver o nome É melhor Não é neste caso É neste caso Aqui Sandbox E será Sandbox To bullet Sandbox To bullet Ok Depois Self Vamos sempre ter este cuidado Porque Se eventualmente precisarmos Já nem temos que pensar nisto Se tivermos este cuidado Sempre E depois Então Vamos então testar Vamos ao nosso carro Vocês podem ver Não é 100% accurate Mas vai ter onde o nosso rato está Eu acho que este é o principal objetivo Como vocês podem ver Faz-me minimamente o que nós queremos Bem Isto não é a solução ideal Mas vocês já conseguem testar algo A fazê-lo Isto basicamente É tocar disparar a bola Depois O que é que nós temos aqui Mais de relevante Para o nosso carro Reset rotation Isto e isto Pronto E temos isto também Já está tudo feito Por isso Nosso carro Não nos temos que preocupar Mais Jogo eu Também temos isto Isto é o handbrake Não precisamos propriamente Dizer Bem Está Temos então Que fechar isto Porque o nosso carro Já está completamente Terminado A sandbox Fechar Ok Está Claro Está Ok O que é que nós precisamos Agora mais Nós agora precisamos De coisas com que interagir E basicamente Antes de começarmos A criar missões E afins E criarmos Tudo o resto E ainda nos falta A AI E é aqui na AI Que eu vou A blueprints E depois vou A C++ Vou agora falar Pela primeira vez De A AI Vou falar pela primeira vez De Behavior trees E como é que elas funcionam Ora bem Primeiro que tudo Vamos criar um char Vamos criar Vamos criar Uma blueprint Vai ser um char Um character Por assim dizer E esse character Vai ser Enemy Esse enemy Vai ter Vocês dão scroll para baixo Em artificial intelligence Vocês criam uma behavior tree E será Vamos falar nisso Vou ter que mudar ali Uma coisa Enemy Bt Enemy Tud Tud Sandbox Sandbox Enemy Tud 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 Sandbox Box Ok Depois de criarmos a behavior tree Podemos chegar aqui dentro E criar um blackboard Neste caso ele já está atribuído Mas não é este blackboard Que nós queremos Que ele atribui um blackboard Que eu já tenha criado E nós não queremos isso E o que é que vamos querer Vamos querer então Criar um novo blackboard E esse blackboard Se chamar-se A BB Enemy Enemy Tud Sandbox Ok Vamos-te dar o aspecto visual Ao nosso inimigo Muito rapidamente E nós já criámos No nosso Unreal Shooter Já criámos algo Que podemos utilizar E eu irei utilizar isso mesmo B2 E a nossa B-Anime 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 B-P Penso que é este Se eu não abana as asas É porque não é Então Se não é este B2 Não Se não é esta Ser esta Ok Pronto Já abana as asas Como vocês podem ver Vou chegar-lhe um pouco À frente Um pouco abaixo Diminuindo um pouco Diminuindo um pouco o tamanho Fazer com que ele esteja a voar E pronto Já temos aqui o nosso inimigo Todo Pimpão Pois uma coisa Extremamente importante Esta parte Eu não vou fazer Em C++ Porque vocês vão ver Que esta parte É completamente Básica Só é uma instrução E acho que não há necessidade Nenhuma De estar a recriar Isto em C++ Eu não adoro